Ele tem apenas 14 anos E tão falando que ele é brabo Vamos dar uma conferida Olha só essa baqueta, filha Pra você não perder ela no escuro, né? Cheio de prato Vambora, hein? Já vai deixando aquele like Se inscreve Que isso, hein? Que isso, hein? Muito bom É isso É isso, mano É muito bom Que isso? Não, não Calma, calma, calma Calma, calma, calma Que isso, mano Olha Olha, que isso, mano Ah, é brincadeira Que isso, mano? Que isso, mano? Esse 14 anos já tá assim, mano Muito bom, mano Muito bom, mano Muito bom É isso, rapaziada É isso, rapaziada